Eu tô fashion com flashes em mim Minha corrente só reflete meu brilho Sempre que ela vem mexe comigo Fui trazendo conforme as preferências de vocês Mas trouxe tudo que vocês pediu Né não? Deixa o like que você escreve Além disso, veja a intro aí Veja o som da intro, tá aí na descrição Viajantes, juntamente ao set Fizeram um som do caralho Muito bom, vejam que vocês vão curtir Bora que bora que bora que bora O vídeo basicamente é MT vs Guri 3, 2, 1 Agrapei que cê treme Desmascaro esses caras falsos De gol, Mr. M Na verdade, verrete Você é igual comer, M&M Faço, nunca pronto pro abate Do combate Vitória que nem faço Não é mão que nem chocolate Me explica o que aconteceu Você se perdeu Você se fudeu É o mais fraco do policial Isso é mais alguma aldeia Mais fraco do policial Quanto mais merda da aldeia Isso é tudo como um frutalite Cê manda os fatais da temporada É uma temporada de fatais Essa é a nossa diferença Cê falou de MT Te falou de cometer Te ganhando forte E te ganhando a rosa Batalha com bolita Me lembrando o TBT TBT, mas cê não posta E vem chamar os outros aqui de bosta Da hora mesmo Mas cê não manda No instrumental Temporada de fatais Eu me mero no nacional Eu me mero no nacional Você no palco não tava Porque tomou um pau Quando você vem Falar comigo em nacional Primeiro tenta ganha Seletivo estadual Todo mundo sabe que eu tava lá no interior Por isso agora O Cure Versa Esse ano vai ter seletiva Fica o ano mais conversa Todo mundo foi analista Chega na hora Toma coça E falta com compromisso Essa é a disciplina É ninguém no céu de casa Tem inveja De quem já chegou na esquina De quem já chegou na esquina Por isso meu mano Agora aqui não me subestime Quer ganhar do Guli apenas rime Você foi na esquina Só que era de Alphaville Não, a esquina era da favela Os criafus de Lagos Dão um salve pra tubela Esse cara falou de Mr. M E se for pra falar nacional Melhor chamar o WM É, round dinâmico ali, né? Um tacando fogo no outro ali O que começou, família? O barulho para as imagiguris Achei que o WMT foi um pouco melhor O round MT O barulho para as imagiguris O barulho para as imagiguris O barulho para as imagiguris Eu acho esse mano engraçado Porque ele acha que manda o verso bravo Amasso você, depois amassou tá aí Amasso magrão ou amasso bravo Sinceramente eu vim rimando Guri, calma que hoje eu vou te amassar Não preciso falar que você é Alphaville Quem é da favela mesmo Reconhece no olhar Caralho mano Só que rimando eu nunca te reconheço Eu te amassaria mesmo Se tivesse no berço Só que não é do berço de ouro É na gima que o berço traz um estouro Que você no rimo o queixo Por isso meu rimo Que eu faço pistade Você é a Ruela Emita faz a batalha Você se fudeu Eu sou do poliseu É o teu show de ganhar Até a capela Tá porra, bicho, meu Mas essa aí mano Toda a MC já mandou Por isso que infelizmente Quando olhando o fundo do olho Todo mundo viu que você se afavorou Não tô entendendo O que é que você tá falando Por isso que agora Aqui você me irrita Amasso você, amasso ele Amasso geral Demorou ninguém Que o que você parece Eu sou sujita Respeite Por isso é para meu amor Eu sou que eu sou Quando eu falo Então pode ter uma certeza Primeiro é uma perna Depois outra Um braço depois outra Por hoje não vou deixar Tocar com a cabeça Caralho, chamando de Lula Molusco Esqueceu Não, não, não Aí mano Eu vou afundar E eu tô rimando Aqui aquela detalhe Por isso que eu tô fudido Você deixou alinhar Eu estou por um rosto Você vai ser o piloto Minha mente é teu inimigo Porra Eu sou Lula Molusco Meu mano Essa é a verdadeira verdade Hoje em dia Eu vivo nesse mal estar Pois eu não aguento lidar Com sua inconstitividade Eu tava olhando lá De cima da janela Por isso que agora Eu vou causar a tua queda Ô Patrick Larga de se achar uma estrela Senão hoje você vai dormir Embaixo de uma pedra Na verdade tu tá confundindo É que tá fudindo camarada Hoje não é uma vida Nem embaixo de uma pedra Mas quando eu tô com um mic Só tô soltando pedrada Ô Eu sou do lifestyle É um celular molusco Por isso que tu vai se fuder Pare de ser O cara ruziza O teu mal está na culpa Do meu jeito O moleque de ser Mas agora Que você vai cair Pelo tamanho Na verdade é o Plankton Tentando roubar do Bob E põe a fórmula Do hambúrguer de Cid É um pulito Sim Hoje Você Apoia 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 É um pulitão Pois você mora dentro De um balde de lixo E a mora com computador Tanto que moraram Com o tamanho Eu matei Depois eu moro na rede Para assinar o teu B.O Você tá vendo Que eu me tenho pequeno Mas repara bem Que a cada vez Eu tô me tornando maior Caramba Por isso eu tô batendo Porque você ligou Com a minha estética Você é MC igual o B.O Você é uma réplica Tenho pouco medo Mas tenho muita métrica Pode ter a métrica Mas agora meu mano Aqui você já se acostuma Se você tiver a métrica Mas ela não dizer nada Você não tem porra nenhuma Por isso que agora eu falo Meu mano Que você é que não mostra Tua essência Esse é o grandão do MT Um metro e meio De pura prepotência Um metro e meio O cara é te louco Ele é terceiro Ele é pequenininho Ele é pequenininho Os caras se atacando É muito bom Terceiro O Ale e o Magrão Se xingando É muito bom É a melhor coisa Que esse desafio Os caras se atacando Eu não entendo a resposta E o que que é terceiro O Rádio Mundo Que tá sangue 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 Então levanta a mão de geral Vai Quer terceiro Vai ter que passar o filho Pra vir aí Se ela já é só O Rádio Vir aí Vai terra Vai morrer interactive Vai vaca o vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai mota ou vai morrer Vai matá ou vai morrer Vai morta ou vai morrer Eu tenho duas opcão Vai vocês escolher Ványa O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão Se for questão de som, atuar no pé é dó. Porque, mano, você não tem mais nada. Eu faço um freestyle. Eu tô indo pra você até o meu olho. Corre a mim, eu tô nascido, que nem é o William, mas eu sei que melhor. Uuuuh. Mas infelizmente agora você não tá na fé. Você fala que você é foda, mas você só se garante pelos outros não colhe com o próprio pé. Por isso que agora, você vai subir para a mente igualzinho a rapé. Eu posso ter dó, mas não é dó de você. O que eu não posso ter de nota é o ré. Gabriel, você viu que eu tô parado quando eu tô fazendo a arte do repente? É que eu tenho fé, mas eu não caminho com o pé. Eu sou igual Marechal, eu caminho com a mente. Uuuuh. Por isso que eu vou te amassar, por isso que eu vou estagnar, por isso que eu vou voar. Porque mesmo com a mente, eu consigo voar e sair do lugar. Uuuuh. Uuuuh. Então é melhor começar a se movimentar. Porque infelizmente no funeral, ouvir barulhos igual você que tão lá. Você é igual Marechal, mas você só vive de falsa glória. Igualzinho que um Marechal, separados por um talento, uma postura e dez anos de história. Uuuuh. E aí? Mas quem sabe eu posso chegar lá? É acreditando que eu posso chegar muito, que quem sabe na metade eu posso ir pro meu lugar. Mano, por isso que eu tô rimando, por isso que eu tô fazendo um brilho. E você é rap e reasa? Quer que eu vá te movimentar? Eu vou te movimentar? Eu vou te movimentar, mas eu sou me boy. Esquirem que eu ouvir o que eu faça. Uuuuh. 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 Deu tortuguito, concordo. Cara, o MT me surpreendeu fazendo esse bagulho, foi muito engraçado, cuzão, do nada, mano. Da hora que ele falou, não sei o que, que eu vi que ele tirou o microfone que ele ia fazer, eu achei que ele ia dar um mortal, mano, que é o clássico, né, os caras que iam dar uma pirueta. Só que se ele ia dar um mortal ali e erra, tá ligado? Se ele erra um mortal ali, ó, ele já ia sair como? Aqui, ó. Modo Stephen Hawking de ser, né? Essa é o Stephen Hawking mini. Mas como ele acertou lá o movimento dele, ficou engraçado, mano. Muito bom, mano, genial, mano. Esse é esse tipo de coisa que eu gosto, cara. Eu gosto quando o cara faz coisa inusitada, mano. Teve contexto esse daí, parceiro, teve contexto. Muito bom, mano. Esse terceiro round foi um round mais médio, né? Não parecia estar tão focado nesse terceiro. É claro que o MT exagerou, falou que só mandou rima merda. Não acho que ele só mandou rima merda, mas ele realmente não mandou nada demais no terceiro. Realmente o Guri não parecia o Guri de sempre, mas eu entendo isso. O Guri, o Barreto e alguns outros humanos aí, os caras estão num dinamismo muito, tipo assim, os caras estão loucos, mano. Os caras, tipo, eles saem de uma batalha, já viajam para outro estado para ir para outro. Os caras não param, mano. WM também. O Guri, o Barreto, eu sei que assim, ó. Por exemplo, teve o... Teve uma outra aldeia, aquela lá que eu rimei, segunda-feira. Aí eu ia viajar terça-noite para o Rio. Eu fui, no caso, né? Viajei terça-noite para o Rio. Só que os caras já viajou segunda de... Terça de manhã... Não, os caras viajou segunda-noite. Então acabou a aldeia. Tipo assim, os caras já fez um monte de coisa durante o dia, foi para a aldeia. Rimou na aldeia. Acabou a aldeia. Os caras já foram para o Rio. Aí lá no Rio, eles rimaram, acho que em uma batalha lá. Acho que era Raul Cortez, se não estiver enganado. Edição de trio. Aí os caras já ficaram lá. Aí quando eu cheguei lá de madrugada, de manhã cedo, na quarta-feira. Trombei os caras, pá. Aí nós foi para o Coliseu. Aí nós virou a noite no rolê. Voltamos para São Paulo. Aí voltou eu, o Guri, o Barreto e o Samuel. Mas, enfim, o Guri, o Barreto. Mas voltou tudo para São Paulo. Aí os caras iam colar pôr na rosa. Não foram, estavam muito cansados. Pelo menos isso, né? Senão a gente ia chamar os caras de louco. Mas aí os caras na quinta-feira já foram... Na quinta-feira à noite, acho que para Curitiba. Será? Ou Paraná. Não me lembro. Caralho, é foda, né? Aí eu quero te ir. Enfim, eu ia falar outra coisa. Acho que era Curitiba ou Santa Catarina. Não me lembro agora. Puta, onde é que era, mano? Não me lembro. Eles iam para outro estado. Pegar mais não sei quantas horas de busão. E, tipo assim, eles estão nessa dinâmica. O Guri, o Barreto. O Chamuel também. Mais uns outros, mano. Viajando muito. Colando muita batalha. E eu acho um pouco isso loucura. Mas entendo. Mas é um bagulho cansativo. Então, assim, eu olhando o Guri aí. Eu senti que ele já estava cansado, mano. Não parecia o Guri... Sabe quando está ligado no 220? Que o bichão está aqui, ó. Com o hack do rei que ele fica assim, ó. Tá ligado? Ele estava meio disperso. Isso não é justificativa para perder, obviamente. Porque senão eu tiro o mérito do MT. E não é essa a minha intenção. Estou falando que eu achei o Guri um pouco estranho nessa batalha. Apesar de que mandou rimas boas. Mas o MT foi melhor, cara. Ele foi superior. Muito feliz de ver o MT rimando. Porque ele deu uma sumida das batalhas, assim, né? Não sei. Tá ligado? Cada um tem os seus motivos. Mas é um cara que eu acho muito foda, mano. É um cara que tem que voltar com a frequência alta. Porque, para mim, ele já foi o melhor da RJ. Até o Nel tomar esse posto aí, ele era o melhor da RJ para mim. Então, o MT tem total... Digamos assim... Caralho, me faltou a palavra agora. Total... Como é que é o nome? Putz, mano. Fugiu a palavra, mano. Fugiu a palavra. Nem adianta comentar, o vídeo é gravado, mas... Capacidade. Tem total capacidade de... De ser o melhor da RJ de novo. Ele pode, mano. Qualquer um pode ser o melhor do seu estado, mano. Qualquer um. Ele fala, não, é impossível. Eu não ganho o casto nível desse cara. Tudo é possível. Até porque o Nel já foi um cara que ninguém nem via como MC bom no Rio de Janeiro. Tá ligado? Todos que hoje são vistos como os melhores, já foram nada. Ou já foram melhores, caíram e depois voltaram. Já vi isso acontecer, ó. Muitas vezes, cara. Salvador, que é um cara hoje imortalizado na cena, que o pessoal fala que foi um dos melhores que teve. Salvador era ruim, mano. Salvador era ruim. Não é nem que era, tipo, você vê potencial. Não, ele era ruim. Não rimava nada. Ele era bom no vagão. Mas em batalha ele era ruim, mano. Não tinha... Não era muito bom, tá ligado? O cara realmente foi esforçado. Começou em batalha todo dia. Foi melhorando, mano. Ele ficou muito bom, mano. Então, assim, é diferente, tá ligado? Que nem eu falo. O Prado é um cara que, desde quando ele começou a rimar, ele não era bom quando ele começou. Mas eu olhava assim e falava, mano, ele tem um negócio diferenciado. Acho que se lapidar esse moleque ele vai ficar monstro. Vocês estão vendo o que tá acontecendo aí, né? O Prado tá absurdo. É um cara que você olhava e falava, mano, dá um tempo pra ele que ele vai voltar do caralho. O Salvador não. O Salvador era um cara que era, tipo, ruim. E o pessoal até zoava muito ele. Porque falava, tipo, esse moleque aí não vai virar nada, mano. Não é um ruimzão. E aí, ó, começam as coisas. O esforço fez isso. Então, qualquer um pode, mano. MT pode, Guri pode. Torço muito pro MT voltar aí pro... Pra ir pras posições vistas como um dos melhores aí do Rio de Janeiro. Porque ele é muito bom. Falta aumentar a frequência de novo, mas é cansativo. Rotina de batalha cansa. Enfim. 2x1 pro MT. Mas Guri rimou muito. Esse é o segundo, primeiro vídeo do dia. Segundo. Segundo. Eu já trouxe um vídeo ao meio-dia. Vou trazer mais umas 6 horas. Então fica de olho. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram e no YouTube da web. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.